Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciante. E hoje é mais uma entrevista aqui no canal. Hoje eu vou entrevistar com vocês aí o Guilherme do canal Fotógrafo Ambulante. Mas antes, roda a vinheta aí. Salve Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal Fotografia para Iniciante. Antes de mais nada, eu agradeço e muito a sua disponibilidade por estar aqui trocando uma ideia com a gente sobre fotografia de rua. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, fala aí pro pessoal rapidinho o que é o canal Fotógrafo Ambulante. Conta pra gente como surgiu a sua vontade de sair registrando histórias reais na rua. Salve, salve. Salve, Giovanni. Salve aí canal de fotografia para iniciantes. Eu sou Guilherme Guilherme Guilherme, pra quem não conhece, fotógrafo ambulante aqui da cidade de São Paulo. Hoje eu tô aqui no centro, ó, a parte do colégio, pra quem não conhece. E quero agradecer aí, Giovanni, pelo convite. Fico muito feliz aí poder contar um pouquinho aí desse projeto, da minha experiência aí com a fotografia de rua. Espero que vocês gostem aí. Então bora lá, né? Guilherme, eu conheço o seu canal há pouco mais de duas semanas e eu tenho maratonado bastante os seus vídeos. Principalmente os vídeos onde você conversa com os estranhos. Você tá com problema, você tá com problema, você vem pra rua, você nem esquece, sou soberto. É verdade. Passa, né? É tanta coisa, né? Cada coisa diferente. Aham. Na minha opinião, eu nunca tinha visto nada parecido assim. Como é que surgiu essa ideia de você pegar uma câmera e sair fotografando pessoas desconhecidas e batendo um papo com elas. Conhecendo um pouco mais da história delas. Pô, da hora, Giovanni, que você curtiu a série Conversando com Estranhos. Que eu particularmente gosto bastante. Eu vejo que nem a série que a galera mais vê. A galera gosta do rolê fotográfico mais. Só que eu gosto pra caramba, porque sempre que eu faço isso, eu me conecto muito com as pessoas. Eu não sou muito comunicativo, as pessoas às vezes podem achar que eu sou, mas... Isso é tudo pra trabalhar esse meu lado. Com uma câmera eu consigo chegar nas pessoas, assim, pra conseguir interagir com os outros. Então essa série aí foi legal, porque aconteceu naturalmente, como eu falei antes. Eu andando, comecei a conversar, acho que foi com o Carlos, ele contou sua história e tal. Foi meio que natural. Então a partir daí eu comecei a gravar. E eu percebi que quando eu gravo essa série, são os dias que eu fico mais feliz, assim, ó. É muito gratificante. Você conhece a pessoa e aí às vezes você tá... Você conhece histórias novas, né? E você depois pode dar foto pra ela num momento depois. Então é muito legal. Isso eu quero ter mais no canal. Conversar com mais pessoas. Dar mais fotos de presente. Sair com a câmera instantânea, que o pessoal se surpreende quando ganha uma foto que sai na hora, assim, que revela na hora. Então é uma série que eu gosto bastante. E quero continuar. E essa série é legal de falar também, que ela é... Bem gravada, bem simples. Eu tinha até falado antes que eu não quero gravar superprodução. Eu quero que seja algo simples com a GoPro. Porque isso facilita a conversa com as pessoas, não assusta muito. Não quero que seja aquele negócio de televisão, colocar a câmera na cara, gravando. Quero tentar que seja o mais natural possível. E eu acho que até por isso que acaba ficando mais legal e o pessoal se sente mais próximo da pessoa que eu tô conversando. Fotografia de rua aqui no Brasil é, por uma opinião geral, uma coisa um tanto perigosa. Em seus vídeos, nos comentários, é bem recorrente alguém sempre falar pra você... Guilherme, toma cuidado com seus equipamentos. E até mesmo em alguns vídeos, algumas pessoas te deram um toque sobre isso. Ainda mais que não fica muito discreto o seu equipamento quando você coloca a GoPro em cima da câmera, lá na sapata. Isso faz com que chame mais atenção ainda pra você. Então faz o seguinte, Guilherme, dá uma dica pra nós que queremos nos aventurar na fotografia de rua. Que dicas e cuidados você daria pra gente poder pegar nosso equipamento e sair fotografando histórias? É uma pergunta bem importante. O pessoal realmente pergunta bastante sobre os perigos da fotografia de rua, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente corre o risco toda hora. São Paulo, Rio de Janeiro, cidade grande principalmente. E realmente você andar com uma câmera... Minha câmera não é pequena, né? Uma câmera grande. E andar com uma GoPro em cima chama bastante atenção. Até nesse momento que eu tô gravando, eu tô segurando a GoPro aqui. A galera fica tudo olhando. Mas vamos lá então, algumas dicas que eu posso dar. O ideal, né? Se for possível, você tem uma câmera pequena. A minha câmera é uma 6D, eu já acho grande. Queria até pegar uma câmera Fuji, a X100. São câmeras menores, chamam menos atenção. Tem que ter um review lá no canal, quem quiser ver. Você tá sempre atento, né? Segue sua intuição também, onde você deve ou não deve entrar. Tem lugar que você, em vez de ir com a câmera na mão, você pode colocar na bolsa. Eu mesmo, ó, como que eu tô andando aqui nesse momento. Então, se em algum momento eu ver uma foto, eu já pego da bolsa. Não preciso estar todo momento com a câmera do lado. A bolsa também, você pode andar com uma bolsa discreta. Não precisa estar andando com uma bolsa de equipamento, que alguém às vezes pode saber. Então, a bolsa discreta é legal também. Algo bem importante também, que não é tão caro. Se for comparar com o preço do equipamento que você compra. É colocar um seguro no seu equipamento, né? Aqui em São Paulo acontece bastante. Esses dias mesmo um amigo perdeu muito equipamento. É foda, a galera trampa com isso, fica sem nada. Então, põe um seguro, cara. Às vezes no equipamento de 5, 6 mil, você vai pagar uns 200, 300 reais no ano. Então, vale a pena colocar um seguro, você fica mais tranquilo. E algo legal também, às vezes é difícil. Você com uma câmera já fica parecendo um turista. Mas tente parecer o menos possível turista. Pô, carro. Então, quanto menos você parecer turista, melhor. Porque a galera pode querer se aproveitar disso, né? Então, sai bem simples mesmo, não fica muito no visual. Mas isso é algo que eu acho, assim, ó. Você pode fazer da sua forma. Só você também se impor que fica mais fácil. Mas acho que essas são as dicas simples aí. Pra você tomar cuidado. Mas vai pra cima, não deixa o medo tomar conta, não. Vale muito a pena. Bom, na pergunta anterior, eu havia mencionado sobre o equipamento fotográfico. E, em alguns vídeos, você menciona que é importante a pessoa registrar o momento, mesmo que seja com o celular. Isso faz com que eu perceba que você, tanto faz o tipo de equipamento que você utilize. E a prova disso é que há vídeos que você utiliza equipamentos digitais, equipamentos analógicos e até mesmo câmeras instantâneas. Então, eu vou pedir pra você uma dica pra nós iniciantes na fotografia de rua. O que não podemos levar para a rua. É difícil, é mais fácil. É, realmente era mais fácil falar o que poderia levar, né? Às vezes o cara tá com medo, ele sai com o celular, sente, perde a vergonha. Muita gente tem até vergonha de sair com a câmera, tirar a câmera pra fora. Mas vamos lá tentar. Eu sou daqueles que, se tem o equipamento em mão, leve o que for. Que é errando que se aprende, né? Sempre gostei de explorar bastante. Eu mesmo não sou um expert aí na fotografia, nas câmeras. Tô sempre tentando aprender. Mas eu acredito que, se o cara não tem nenhuma noção do equipamento que ele tem, se é um equipamento mais complexo, ele não tem noção, a princípio vai ser difícil de ele fazer boas fotos, porque ele não vai entender a câmera ainda, né? Talvez na fotografia de rua, pensando assim, ó. Não leve lentes grandes. Sei lá. A não ser que você queira fazer algo diferenciado, você não precisa levar umas 70, 200, sabe? Umas lentes gigantes. Cada hora eu tô prezando pra ser menos peso e mais discreto possível. Não que não dê pra fazer fotos incríveis com essa lente dá, mas se você tiver uma grande angular pequena ali, já vai ser da hora e você vai conseguir fazer umas fotos bem loucas. Um vídeo marcante do seu canal foi quando você falou sobre depressão e como a fotografia pode ser uma válvula de escape pra podermos, pelo menos, amenizar esse mal. E algo que adorei você ter dito é que não nos pressionarmos sobre trabalhar com a fotografia. Até porque, se decidimos trabalhar com fotografia, pode criar uma pressão externa das pessoas que estão à nossa volta e também pode criar uma pressão interna. Nós mesmos ficarmos nos cobrando e até elevando a síndromes como a síndrome do impostor. Em algum momento, a fotografia já foi um problema pra você? Então, esse foi um vídeo também mais marcante pra mim, que eu mais gostei, que foi sobre a depressão e a ansiedade na fotografia, que é usar a fotografia pra cuidar da sua saúde mental, né? E, na verdade, a fotografia nunca foi um problema pra mim, sempre foi a solução. Eu fiz esse vídeo justamente porque eu trabalhei muito tempo com skate, que é o que eu amo ainda, mas em alguns momentos já tava sendo um problema. Não tava sendo mais a válvula de escape. E o projeto Fotógrafo Ambulante veio justamente pra isso. Ter algo que não fosse uma pressão enorme e eu pudesse me sentir bem fazendo. Então, a fotografia até agora nunca foi o problema, sempre foi a solução. E eu quis fazer esse vídeo há muito tempo já, esperei o canal ter um pouquinho mais de gente pra atingir mais pessoas, porque acho que a coisa mais importante que a gente tem que estar falando nos dias de hoje é sobre saúde mental. Pô, a gente vive em São Paulo, mano, uma cidade que é difícil, é uma correria grande e um mundo que a gente vive de informações a todo momento, de cobranças, mas deixando a gente meio louco. E a gente, às vezes, não sabe o que fazer, fica meio perdidão aí, então a depressão tá atingindo muita gente. Então, eu acho da hora usar a fotografia como essa válvula de escape pra sua saúde mental. E também usar algo físico, né, como andar de bike, fazer algum exercício. Porque você fazendo isso, com certeza a sua saúde vai ficar muito melhor pra você ter bons pensamentos, estar, tipo, juntando a mente e o corpo, né, pra estar se sentindo bem. Então, esse foi o vídeo, sem dúvida, que eu mais gostei de fazer e que recebi mensagens incríveis, assim, da galera. Tô muito satisfeito, quero até tentar fazer mais coisas desse jeito. que eu acho que o intuito do canal é esse, poder ajudar cada vez mais as pessoas não só a terem profissão, mas a estarem se sentindo melhor consigo mesmo e melhorando sua saúde física e mental aí. Uma entrevista sem uma pergunta tretosa não seria uma entrevista, correto? As leis sobre o que e onde podemos fotografar varia muito entre cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, há fotógrafos que literalmente ficam andando pela rua com a câmera e um flash e disparam na cara das pessoas até assustando as pessoas. Mas sabemos que fotografia de rua é espontaneidade. Não é sempre que podemos chegar e conversar com a pessoa pra poder registrar aquele momento, registrar a naturalidade. Um exemplo é esse rapaz aí que você registrou no carnaval e que, por sinal, ele curtiu bastante o carnaval. Até demais. Mas, na medida do possível, é interessante conhecermos um pouquinho mais daquela pessoa, até porque tem uma história interessante pra ser contada ali e, em alguns casos, até presenteá-la com uma foto, como você fez e faz. Então, Guilhermo, qual a sua opinião sobre esse tipo de fotografia mais agressiva, aonde, literalmente, a liberdade do fotógrafo pode esbarrar no direito da privacidade da pessoa? Realmente, às vezes, esbarra no direito da pessoa. Cada país é alguma coisa, né? Mas, se você tá na rua fotografando, você tem que saber que você tem o direito também de fotografar no espaço público o que você quiser. Porque a lei tem muita coisa que, né? Por exemplo, você pode fotografar o que você quiser, mas, de repente, você não pode focar. Tem até a distância focal que vai falar se isso é permitido ou não. Você não pode focar o rosto da pessoa, colocar ela como cena principal. Mas, se você for comercializar a foto, agora, se você registrar só pra você, você pode fotografar o que você quiser. Até pra colocar na internet, se não for algo que você tá denegrindo a imagem da pessoa, não tem problema. Desde que você não venda essa foto, não comercialize, pelo pouco que eu sei dessa lei, não tem problema. Mas, claro, se você postar a foto de alguém, ela, com certeza, deve ter o jeito de pedir pra você tirar. Mas, com certeza, o Giovanni aí deve saber melhor que eu que ele é bom nisso aí. Então, é isso. Vai de cada um, né? Nos Estados Unidos, eu não sei como é que é. Até porque o Bruce Gilden, acho que ele vem de foto bem antiga. Então, acho que... talvez já não dê problema, porque as pessoas, às vezes, já até morreram, sei lá. Não sei como que funciona lá. Mas, aqui é isso. Vai de cada um. Você tem que ter bom senso. Procure ter educação. Eu já perdi muita foto por ter educação e não querer invadir o espaço da pessoa. Mesmo me arrependendo depois, porque eu acho que, às vezes, a foto, o momento é tão único que, independente do que seja, eu quero registrar. Mas, eu ainda não destravei essa parte de você ver algo e clicar a qualquer custo sem pensar nas consequências. Que é algo que eu quero destravar ainda, porque, às vezes, uma grande foto está nessa chance. Então, vai de você escolher o que você acha. Guilherme, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de estar aqui no canal compartilhando um pouquinho da sua experiência. E, parabéns, parabéns mesmo pelo seu portfólio. Porque é um portfólio muito diversificado sobre a fotografia de rua. Realmente, cada foto que você faz conta histórias muito profundas. Eu espero que essa sua vontade de fotografar seja contagiosa para essa nova geração de fotógrafos da montanha. Então, Guilherme, deixe uma palavrinha final aí para o nosso público. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí. Agradeço muito o convite. Maior satisfação. Muito obrigado, Giovanni, aí. E dá aquela força aí para o Giovanni. Compartilhe aí. Curte o canal do cara, que ele é foco. É muita informação. Os vídeos que eu vi, eu vejo que dá muito trabalho para ele fazer. É muita dedicação também. Então, dá essa força aí. Valeu. Fala lá no canal Fotógrafo Ambulante. E sai para a rua aí. Sai registrar o que seja. Na rua, em lugar fechado. O que te fizer bem, certo? Então, até a próxima. Valeu pelo convite. E até mais. Valeu aí, canal Fotografia para Iniciantes. Fui. E agora, vamos para os nossos recados finais. Eu esqueci a data. Ah, dia 15. Dia 15 de dezembro de 2018, vai ter o encontro dos inscritos aqui no Rio de Janeiro, lá na Praça 15. O encontro vai ser numa feira de antiguidade. Tem muita coisa antiga lá. Eu, por exemplo. Mas, além das coisinhas antigas, tem barraquinha também com coisas de fotografia. Câmeras analógicas, flashes, tem muita coisa bacana lá. Tô muito ansioso para ir nesse encontro. Se você puder ir, eu agradeço para a Dedéu. Vai ser um dia muito bacana. Vamos conversar bastante sobre fotografia e outros temas também. E vamos fotografar muito também. Mais informações tá aí na descrição para vocês. E se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp e também do grupo do Facebook, tá na descrição aí para você poder participar, tirar suas dúvidas, dar sua opinião. Ou seja, vamos conversar amigávelmente. E se você não sabe, o canal Fotografia para Iniciantes agora tem um apoia-se. E com apenas um realzinho por mês, você vai ser mencionado semanalmente no projeto Paçoca Digital, aonde eu vou colocar sempre alguma foto temática com esse tema bem temático que eu sempre falo nos vídeos. Mas, se você quiser colaborar com cinco reais por mês, você vai ter acesso ao nosso podcast quinzenal. Com notícias do mundo da fotografia, opinião sobre alguns assuntos mais aprofundados, indicações de livros, indicações de fotógrafos, instagrams, vídeos no YouTube, pererés e tantos outros pão doces mais. Mas, se você quiser colaborar com dez reais por mês, você vai ter acesso ao vídeo projeto mensal, aonde, mensalmente, eu vou colocar algum tipo de projeto utilizando uma ou mais técnicas já passadas aqui no canal, só que de uma forma mais aprofundada, indo desde o preparo ao momento da foto, escolha do equipamento, configuração usada no equipamento e também após edição. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar uma passadinha lá no canal do Guilhermo para poder conhecer o trabalho desse fotógrafo ambulante e se você já foi fisgado pelo bichinho da fotografia de rua, coloca seu instagram aí nos comentários, queremos ver as suas fotos. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui, quem puder ir sábado que vem, eu vou ficar muito feliz, mais detalhes aí na descrição, vão na sombra que eu já estou com muita paz e que no próximo vídeo tem muito mais. Tchau! 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 Tchau!